Não contavam com minha astúcia, ei gamers, PJ Hunter aqui, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje é uma playzinha muito especial com o carro do Chapolin Colorado, o herói mais divertido e mais amado do planeta, isso mesmo galera, e eu usei o Baja Jumper para fazer o carro desse super-herói que é o maior super-herói de todos os tempos, ficou muito incrível esse carro do Chapolin Colorado, né galera, essa pintura ficou linda demais com esse coração que é o símbolo do Chapolin Colorado e eu usei o Benny, isso mesmo, eu vou usar o Benny como personagem para representar o Chapolin por causa das suas anteninhas, né, as suas duas anteninhas, aí está o Baja Jumper que é um carro muito legal de se dirigir, aí está a pintura muito linda do Chapolin Colorado, olha só como ficou incrível esse carro galera, comenta aí, você gosta do Chapolin Colorado? Eu amo o Chapolin Colorado, então bora lá para a primeira aventura do Chapolin Colorado, vamos lá enfrentar o povo gigante! Aí está a cutscene da pista Hot Wheels Harbor, e bora lá com o nosso carro do Chapolin Colorado, dar uma marretada nesse povo gigante, partiu! Esse carro galera é muito bom de manejar, tá, e tem uma ótima arrancada, recomendo muito esse carro, comenta aí pessoal, vocês gostam do Chapolin Colorado? Para mim é o maior super-herói de todos os tempos, o seu legado vai ficar para sempre em nossos corações, pois ele é um super-herói do bem, muito amado e muito bondoso, aí está o Chapolin Colorado, o maior super-herói de todos os tempos, e bora lá, vamos bater na cara desse povo gigante, com o nosso carro do Chapolin Colorado, não contavam com minhas túcias! Essas armadilhas do Mr. Happy só ficam incomodando a gente, né, são muito apelonas, são muito chatas essas armadilhas, essas abóboras do Mr. Happy, vamos lá dar um salto aqui, para tentar pegar a primeira posição, boa, consegui passar no atalho, eu vou tentar ir direto para o polvo, para a gente dar uma voadora naquele polvo lá e derrotar ele, vamos tentar fazer isso? Bora lá então! Mas está difícil enxergar com essas máscaras do Og-Og, vamos lá dar um salto no polvo e pum, boa! Conseguimos atingir o polvo gigante para salvar a vila, esse polvo queria invadir a vila, e a gente não podia deixar isso acontecer, né? E bora lá, vamos tentar pegar o primeiro lugar para vencer essa pista aí, tá, caí na armadilha de novo do Mr. Happy, ô Mr. Happy, aí não, né? Boa, pegamos o primeiro lugar, agora vamos tentar pegar o atalho, isso, boa! Boa, esse carro do Chapolin é muito bom, uau! Excelente, boa vitória! E conseguimos a vitória e derrotamos o polvo gigante que estava ameaçando a vila! Aí um grande salve para os players da partida, Karaoke Gamers, salve! E também o T-Eliminators, salve aí para os players da partida! É sempre legal ver os carros dos players na partida, né galera? Eu sempre mostro! Então está aí mais uma vez o nosso carro do Chapolin Colorado, o maior super-herói de todos os tempos! Agora a aventura do Chapolin vai ser em Marte! Bora para Marte, Chapolin! Se segura aí! Para quem não sabe, no seriado do Chapolin Colorado tem uma parte onde ele vai para Marte! Isso mesmo, galera! E agora a gente vai correr numa pista que é em Marte, na Red Planet! Essa pista é icônica do Beach Bug Racing, é muito legal essa pista! Eita, eu já tomei aqui, já começamos mal, né galera? Mas tudo bem, a gente vai conseguir se recuperar com a força do Chapolin Colorado! Essa pista é muito linda, ela tem desde o Beach Bug Racing clássico! E nessa pista a gente enfrenta o Bisorp, o nosso ETzinho! Isso mesmo, o ET mais querido de todos! E a gente enfrenta o Bisorp nessa pista aqui, o Bisorp é o boss dessa pista! No seriado do Chapolin, ele vai para Marte! É muito engraçado, você tem que assistir! Se você não assistiu, corre lá no YouTube e procura que você vai encontrar esse episódio Aventuras em Marte, que é muito legal, super recomendo! E esse carro é muito bom de dirigir, hein galera? Você tem esse carro? Você tem esse carro Duny Jumper? Então, pode fazer o carro do Chapolin, né? Olha só como ficou legal o carro do Chapolin Colorado! Se não tiver esse coração ali, esse coração ali que eu coloquei nas laterais e atrás do carro do Chapolin, Que ele vem no dia dos namorados, né? Você tem um outro coração prata que você pode usar também, que fica legal também, tá galera? Aí está! Estamos chegando... Estamos em... Oh! Ainda bem que eu estava usando o poder do raio do Tesla, né? Ótimo! Muito bom! E vamos soltar o nosso poder aqui, as nossas cenouras biônicas aqui, né? E aí, vitória! Boa! Mais uma vitória com o carro do Chapolin Colorado! Um salve aí para os players... Kisoso, Viculex, Diki180 e Miangur! Salve aí para os players da partida! Legal, né? Muito legal essa parte que a gente pode ver o carro dos players, né? Isso é muito legal, galera! Aí está então o carro do Chapolin Colorado na sua missão de Marte, concluída a missão em Marte, Chapolin! Valeu! Então agora vamos correr na vila! Vamos correr a pista da Fiesta Village, a festa na vila! Como comemoração de a gente ter salvado a vila do Povo Gigante! Isso mesmo! A gente salvou a vila do Povo Gigante com o carro do Chapolin Colorado! Aí está a vila! E ela é muito parecida com a vila do Chaves, né? A vila da Turma do Chaves é realmente muito parecida mesmo! A temática desse mapa aqui, dessa pista, lembra demais a vila da Turma do Chaves! Aí está o atalho pelo túnel, né? Muito bacana esse atalho! A gente sai bem na frente! Esse carro é muito bom para essa pista, galera! Porque ele vira muito bem, né? Aí, boa! Conseguiu o poder! Ele vira muito bem! Tem bastante curva nessa pista! Olha só! Não lembra demais a vila do Chaves! Olha só que legal! Tem até a Fonte! Quem lembra aí do episódio da Fonte? Eu lembro! Eu assisti! Lá no Chaves tem um episódio da Fonte, né? Que ele joga moedinha na Fonte e aí o Chaves, na verdade, vai lá e começa a juntar as moedinhas da Fonte! É muito engraçado! Vocês têm que assistir! É muito legal! Aí está o carro do Chapolin Colorado! E os monstrinhos estão tentando comer ele ali, né? Porque ele é muito bonito, né? Vamos pegar mais uma vez o atalho! Eita! Levamos! Ai, ai, ai! Levamos o poder! E já perdemos a primeira posição! Vamos tentar recuperar aqui com o nosso carro do Chapolin Colorado! Comenta aí, galera! Vocês curtem o Chapolin Colorado? Estão curtindo esse carro? O que acharam dessa ideia? Eu achei muito legal! Estou curtindo demais fazer essa pista, essa série aqui do Chapolin Colorado! Eita! Explodi, rapaz! E consegui ainda! Conseguimos a vitória no final! Isso foi insano! Aí um salve para o player Bridget Universe! Que ficou em segundo! Um salve para Gas Matter! E um salve para Kiryan78999! Uau! Esse final foi épico, galera! Foi épico! O player me explodiu ali! Eu explodi na parede! E aí, saí novamente com os foguetes supersônicos do Chapolin Colorado! Eu consegui a primeira posição! E ultrapassei e fiquei em primeiro! Foi épico esse final, galera! Aí está então a gameplay do Chapolin Colorado! Foi muito legal fazer essa play do Chapolin Colorado! Olha só como ficou bonito o carro do Chapolin Colorado, galera! Então, esse foi o nosso vídeo de hoje! A nossa homenagem ao maior super-herói de todos os tempos, o Chapolin Colorado! Curte aí! Compartilha! Se inscreve no canal se não for inscrito! Dá essa moral para a gente! Tamo junto! Valeu! Fui! E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.